No vídeo anterior Gente, entramos aqui ó Parece que podem entrar Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo no canal E hoje a gente está indo para Vinhedos E lá tem plantação de uva E a gente está indo Vai eu, o Eric e o Ian E eu espero que vocês gostem desse vídeo Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal E ficar com a gente aí Bora pro vídeo Olha que lindo O prédio azul aqui é bonito demais Todo espelhado Dois mil anos depois Olha o parque Olha, descemos aqui Olha o lago que tem aqui Nossa, eu estou encantada com esse lugar Olha, que lindo Aqui é o centro de Vinhedo Esse lugar é muito bonito Várias lanchonates aqui Muito lindo o lugar Agora vamos lá que o Ian está doido para ir brincar Os brinquedos Olha, proibido de entrada de animais E proibido para maiores de 10 anos E é bom que tem sombra Olha, tem academia Olha, vamos ali naquele escorregador Vai lá Tem muita água ali Bora lá ver como é Ixi, não escorrega não Tem água Escorrega nesse aqui Olha, tá proibido Tá proibido Então vamos lá nos brinquedos Que lá não tem água Esse aqui tem pó Você vai se molhar Porque eu quero ir Eu Olha Infantona Olha que lindo Muitos brinquedos E o Ian não perde, né Já foi lá Nossa, é grande, véi Legal Não sabe nem pra onde vai Não sabe nem pra onde vai Não, só que ninguém tá fora Vai, Linton Nossa, o Ian escorrega nesse aí, ó Grandão Vai lá Vou esperar você Vai Cadê você? Vai, escorrega Que medo Que medo, menino Vai Vem Nossa Nossa Olha como é esse aqui Gente, recomendo muito vir nesse parque É uma delícia, olha Tá um calor Acho que chove esses dias Por isso que tá Com muita água Possa E a gente vai Finalizar o vídeo assim Esse lugar da hora Lá vem o Ian Tem mais brinquedo Você gostou, Ian? Olha como tá suado Olha que lindo Aqui Tem uns lagos Que eu mostrei Bem quando a gente Estava entrando pro parque E agora a gente vai andar ali pra ver Olha como é lindo aqui Olha que vibe da hora aqui, gente Tem um laguinho aqui, ó E aqui é uma casinha Onde passa água Legal E ali tem outro parquinho Tem outro parquinho ali Tá cheio aqui, hein Só que eu acho que eles tamparam, ó Pra não descer água pro outro lado Tá vendo? Cuidado, Ian Olha como é aqui E a gente vai descer como aqui, véi Acho que aqui desce, ó Por aqui Eita, imagina um tombo aqui Ai, meu Deus Vai ficar aí? Ian desceu com tudo aqui Olha que deora Olha, sobe aqui Sobe aqui Que brinquedo é esse? Segura Que eu vou te balançar Olha aqui Olha aqui A gente tava ali em cima na casinha, ó Tem um lago aqui Olha que lindo Tem uma casinha lá, ó Igualzinho que a gente tava, ó Tá vendo? E ali Olha que da hora E ali tem um riozinho, ó Descendo a água Florestão aqui, ó Florestão aqui, hein Muito bom Ó, duas crianças Acho que o Eric vai sentar do outro lado Eita, não vai dar certo Não vai dar certo Cuidado, Ian Tem que ir lá Tem que equilibrar Ah, não dá Não dá Como é que eu sento? Caiu Pode ir Essa casa branca Entrada de vinhentos Tchau 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 Tchau